E aí galera do nosso canal, aqui o Lucas Cavalcante novamente, eu e a vozinha, voz Pessoal, estamos aqui pra lançar um novo projeto sem nome ainda, mas que você vai dar a sua dica aqui pra nós A gente quer que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, curte esse vídeo E dê a sua dica aqui nos comentários de qual o nome desse projeto que não tem nome ainda Muita gente encheu o saco falando, é porque você entrevista músico, mas você fala que é músico, e aí? E aí? É ou não é, voz? É isso aí Então meu brother, agora chegou o momento de vocês conhecerem um pouco do meu trabalho A bem da verdade já tem muita coisa aí no canal, pouquinha, mas tem eu tocando alguma coisa aí Tem muita coisa ou tem pouquinha? Dá pra decidir? É verdade Tem algumas coisas eu tocando aí, mas agora esse projeto sou eu e só eu tocando, cara Eu vou tocar vários estilos, vários tipos de música, samba, pagode, rock, reggae, sertanejo, o que for Vai ter lá eu tocando alguma coisa E esse primeiro projeto sou eu tocando uma música do BJ Pot... BJ Potnam BJ Putnam BJ... BJ Putnam Putnam A música chama Glorious Glorious Fala aí, como que é? Glorious Glorious Irmão, eu não sei, é Glorious BJ Putnam Tá entendendo, brother? Você entra aí O cara é um homem de Deus, uma música top, assim, uma banda fera O batera é o Dennis Coleman, que é um batera que é considerado hoje um dos melhores da atualidade Então quem sou eu pra tocar o som do cara, a vozinha, onde eu fui me meter Obrigado, velho, eu to feliz por isso, mano Valeu Mas assim, pessoal, é uma música muito difícil, eu achei muito difícil de gravar Ela é toda clicada, é um rock bem, assim, limpo, não é um rock sujo, então é muito difícil de gravar E no final tem um solo de batera, que no original também tem, um solo 7x8 A música é em 4x4, um solo 7x8, que é muito difícil O solo do Coleman é maravilhoso, é uma coisa linda que jamais eu conseguiria fazer Mas eu tentei aí colocar minha cara, colocar o meu jeito Uma homenagem ao meu querido brother, um dos melhores bateras que eu conheço, Ramon Montagnier Então tá aí pra vocês essa música, que foi difícil de gravar Tem uns errinhos aí, quero mandar um abraço ao meu querido Jeff Arantes Que foi o produtor desse vídeo, junto com o estúdio Visão em Campinas Então vai ter a vozinha tá colocando aí pra vocês, ela vai colocar o nome do estúdio, o contato Jeff Arantes, o cara Cara, a batera foi, é a batera do estúdio, uma batera show de bola Que é uma ludo em americana E uma gravação simples, a vozinha nem tava lá no dia, né vozinha? Não tá, tá trabalhando Cara, botei as câmeras ali, vocês vão ver o resultado E eu espero que vocês gostem E deem dicas, o que vocês querem que eu grave Isso é uma boa, cara O que vocês querem que eu grave? Não vai pedir coisa difícil, que tá difícil também Mas eu gravo de tudo, esse é o desafio Veja por outro ângulo gravando de tudo Então, deem a dica aí e tamo junto Tá beleza? É veja, curtam por outro ângulo Jesus, we make your praise Eu vou deixar a dica aí e não tem mais Eu vou deixar a dica aí e não tem mais Tchau, tchau 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 Eu achei que tinha mais uma, velho Meu pé enroscou aqui